Eu quero louvar no nome do Senhor, com isso que tem o título, eternamente santo. Porque é isso que Ele era a minha vida, eu vou ter que dizer que Ele era a Tua vida. Aleluia, grande Deus! Aleluia, Tu é santo, Senhor! Aleluia, para sempre Tu és, santo! Aleluia, para sempre Tu és, santo! Santo! Meu Jesus, Senhor, nossa dor, Jesus, Senhor, nos vejo sofrer, Seu Pai eu vou descer, vou até o lar para rezar, O que eu não me vejo sofrer, minha liberdade é a vida, minha liberdade é a vida, que até lá eu também fui, que até lá eu também fui. Não pode relaxar, não pode brincar o teu povo a te entender Mas eu vou viver como ele, sabe que ele é o seu passado Vou recarar o meu cumprimento, desde você amigo E se preciso for, a minha vida eu darei Pra falar do inferno, eu vou viver como ele Porque eu sou santo, eu estou rizando Mas eu estou rizando, maravilhoso rizando Para sempre rizando, eternamente rizando O meu Deus é santo, o meu Deus é santo Eu estou rizando, eternamente rizando Mas eu estou rizando, maravilhoso rizando Para sempre rizando, eternamente rizando Aleluia! 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 Deus te abençoe meu, né? Eu estou rizando, eternamente rizando Aleluia! Deus te abençoe meu, né? Deus te abençoe meu, né? Deus te abençoe meu, né? Eu já bebei, e até lá eu também fui Sobre um monte com grande glória Com meu corpo eu falei Faz uma noite como um homem Faz uma noite como um homem Com forte e relâmpago se propõe Então eu vou a te entender Faz que eu vou viver como ele Faz mais tarde o que ele se me Carlos CarHDacağım Eu recebo meu amigo E te muốn te ver amigos Se preciso for Na minha vida pensarei Acampamento no inferno nenhum mal acrediterei Porque eu sou santo Santa, santo, santo Huda e louca, santo Amém, santo Alienamente santo 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 Santo, o meu Deus é santo, nosso Deus é santo, o meu Deus é santo. Mais beijoso, maravilhoso, para sempre, eternamente santo, 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 santo.